Bulevardier, um drink clássico da década de 20 que acabou tomando os corações do mundo inteiro. Ele que leva uma receita muito parecida com o nosso querido conhecido Negroni. Porém que na minha humilde opinião é melhor, viu? É melhor do que Negroni. E é esse grande drink clássico que você vai aprender aqui comigo hoje. Esse drink que é tão elegante, que é explosivo no sabor. É um grande drink, super apropriado, inclusive pra você que gosta de whisky, tá? Então é esse o drink de hoje. Fica comigo logo depois da vinheta. Pois é, existem alguns drinks que levam essa estrutura de sabor parecida com a do Negroni. Essa estrutura seca, amarga e que, na minha humilde opinião, são melhores do que o próprio Negroni. Que é o drink mais vendido do mundo. Sabe disso, né? Negroni é o drink mais vendido do mundo, assim como a Campari é a bebida mais vendida do mundo. Pois existem alguns drinks que, na minha opinião, levam uma estrutura parecida e que superam o Negroni. São melhores do que ele. Um exemplo é o Rabo de Galo, que eu inclusive já ensinei aqui em alguns vídeos atrás. Você pode conferir clicando aqui no card. E outro deles é o próprio Boulevardier. Esse grande drink que eu vou te ensinar hoje, que é um dos meus favoritos. E um grandissíssimo drink clássico, como esse aqui, exige algumas ferramentas simples de bartender, apesar de ser simples de preparar. Ele exige coisas como uma mixing glass, para você mexer o seu coquetel, fazer a diluição correta dele. Uma colher bailarina, para você poder mexer os seus ingredientes. Ou até um strainer, que você vai utilizar para coar o drink saindo da mixing glass para o copo. E esse tipo de utensílio aqui, apesar de ser simples, corriqueiro para bartender, tem muita gente que ainda me pergunta. Tanto nos comentários dos vídeos aqui, como em mensagem no Instagram, mensagem no TikTok. O pessoal sempre me pergunta onde comprar utensílios de bar, o meu primeiro kit inicial, para eu poder fazer os meus coquetéis em casa. E é claro, eu não teria outro lugar para te indicar e comprar os seus utensílios do que a Bartender Store, que é a maior loja de utensílios de bartender do Brasil. Lá você vai encontrar não só utensílios, como esses daqui que eu estou falando, mas também glassware, os copos e taças diferentes que você pode precisar na coquetelaria. Outros equipamentos, como garrafa de cifão para fazer espuma, por exemplo, triturador de gelo e várias outras ferramentas de bartender. Essa é a maior loja de utensílios de bartender especializado do Brasil. Eles têm, além de lojas físicas, ainda o e-commerce, que você pode comprar aí, do conforto da sua casa, com toda a segurança do mundo. Eu garanto para você que você não vai ter problema. E agora, tendo a Bartender Store como a nova parceira aqui do canal, você pode simplesmente clicar no link aqui na descrição desse vídeo e conhecer o e-commerce deles com os vários e vários intermináveis produtos que eles têm por lá e utilizar, inclusive, o meu cupom que está aparecendo aqui na tela para você comprar ainda com desconto, meu amigo. Mas é isso, vamos para o drink. Esse drink aparece oficialmente pela primeira vez no livro Barflies and Cocktails, Um livro escrito pelo Harry McElhone, que foi um cara muito importante para a coquetelaria, não só por ter sido um grande bartender, mas por ter sido dono de bares muito importantes, como, por exemplo, o Harry's New York, que ficava em Paris. Pois é, diferente do que se espera no livro Barflies and Cocktails, o Harry McElhone, ele fala sobre o Boulevardier, sobre esse drink, mas ele meio que sugere que não foi ele que criou esse drink, que quem criou foi um dos clientes desse bar dele lá em Paris. Um cliente que era filho de um magnata ferroviário e que veio com essa receita aí em um evento que eles fizeram juntos e que acabou se tornando popular, as pessoas adoraram essa receita. Pois é, grandes receitas clássicas de coquetéis pelo mundo que se popularizaram desse jeito acabaram sendo criados por pessoas que nem eram bartenders de fato, às vezes só pessoas que eram entusiastas de coquetéis, fizeram uma mistura despretensiosa e acabou ficando popular. Esse é um bom exemplo de coquetel assim. Então, vamos para os ingredientes. O primeiro ingrediente que vamos precisar é o Campari. Esse é amaro italiano, amargo, feito à base de raízes, provavelmente cascas de laranja. A receita, teoricamente, é secreta, mas a gente sabe que tem esse toque herbal e de amargor. Então, temos Campari. O próximo ingrediente é Vermute Tinto, também conhecido como Vermute Doce. Vermute, às vezes as pessoas me perguntam, isso daqui é uma bebida à base de vinho. Vinho aí recebe uma adição de álcool, maceração de ervas, raízes, especiarias, enfim. Isso é um Vermute, no caso, um Vermute Tinto, feito com vinho tinto. Vamos para o próximo ingrediente. Último vai ser o Whisky Bourbon, o Whisky americano, tá? O Whisky pelo menos 50% de milho, envelhecido em Barril de Carvalho. Qualquer Bourbon vai funcionar bem para essa receita. Mas caso você não tenha Bourbon, tenha algum outro tipo de Whisky, funciona também, tá? Não vão ter grandes diferenças você preparar com outro tipo de Whisky. Então, é isso aí. Vamos para a preparação desse drink. Vou pegar aqui uma Mixing Glass. Afinal, esse é um drink mexido. Se eu fizesse batido, ele ficaria com aspecto mais tropical. Ia ficar mais gelado, mais diluído. E o problema é que ia se perder muito das características aromáticas e de sabor. Tanto do Vermute, quanto do Campari, mas principalmente do Whisky. Então, esse é um drink mexido. Vamos pegar, começar aqui com os ingredientes. Eu vou começar com o Campari. O nosso Amaro Italiano Vermelho. Vou colocar aqui 30 ml. Esse é um drink de partes iguais. Então, tanto faz a quantidade que você vai colocar do primeiro ingrediente, contanto que os outros ingredientes você coloque partes iguais, né? Então, 30 ml de Campari. Vamos para o Vermute, que vão ser mais 30 ml. E o último ingrediente, que é o Whisky Bourbon. E vamos colocar aqui também 30 ml. Eu tenho essa impressão de que o Whisky funciona muito melhor. Tanto com o Amaro, quanto com o Vermute. Ele funciona melhor. Essas notas de amargor do amadeirado do Whisky acabam ornando muito melhor com o Drink. Do que o Gin, que é o caso do Negroni. O Negroni é feito com esses mesmos ingredientes, só que com o Gin no lugar do Whisky. É gostoso, é um grande drink, mas eu acho que não supera o Boulevardier mais nunca, meu amigo. Então, vamos pegar gelo para o nosso Mixing Glass. Essa aqui é a única parte que você pode acabar estragando o seu drink, se você não fizer da forma correta. O Boulevardier é um drink muito simples, né? São partes iguais de três ingredientes. A questão é, todo drink leva uma certa diluição, porque quando você gela ele, você resfria ele com gelo, o gelo troca a temperatura com líquido, então ele derrete uma certa quantidade e injeta água. Essa diluição, ela já é planejada quando se cria um drink como esse. Então, a média dos drinks mexidos de diluição é de 20%. Então, quando você prepara aí o seu Negroni ou o seu Boulevardier, estima-se que 20% do volume dele seja injetado de água. Isso, essa água injetada, vai abrir os sabores, os aromas, já é previsto para esse drink. Então, a ideia é que a gente faça a diluição correta aqui. Porque, o que acontece? Se eu utilizar menos gelo, a temperatura do meu drink vai subir, isso vai fazer o gelo derreter mais, injetando mais água do que deveria. Para eu ter uma diluição perfeita aqui, é importante que eu use bastante gelo. Então, procura sempre subir de gelo acima do nível aqui da bebida, tá? Acima do nível, porque aí a gente garante que vai ter gelo de sobra, para poder gelar e gerar a diluição que esteja correta e não exagerada. Isso, da quantidade de gelo, é um dos cuidados que você pode tomar. O outro é não segurar com a sua mão inteirona aqui, ó, no vidro da Mixing Glass, que vai transferir calor da sua mão para a Mixing Glass. E depois, para o gelo, fazendo o gelo derreter. Então, segura com dois dedos só aqui, ó, ou aqui em cima ou na base lá embaixo. Eu gosto mais de segurar na base, só que é mais recomendável você fazer isso aqui, ó, na borda em cima. Porque aí você não corre risco nenhum de transferir calor, certo? Coloco minha colher lá embaixo e vou mexer da forma mais suave e mais constante que eu puder. Uma boa mexida aqui vai ser por volta de 20 segundos. Isso já vai gelar esse coquetel o suficiente e dar a diluição correta para ele. Sem gelar demais, porque gelar demais vai esconder as nuances de sabor de alguns desses ingredientes. E também vai diluir demais o nosso coquetel no processo. Então, não queremos isso. Perfeito. Bem mexido aqui o meu coquetel. Vamos pegar copo. Um copo baixo, obviamente. O copo baixo, a escolha desse copo é para o nosso nariz ficar mais perto do líquido e a gente ter mais percepção de aroma e tudo mais. Esse é o copo mais adequado. Ele também é mais aberto, o que deixa os ares, né, os aromas do drink subirem mais fácil. Copo baixo. Vou utilizar aqui também uma pedrona de gelo grande, que ocupe o máximo possível de espaço aqui dentro do copo. Por que esse copo grande, esse gelo grande? Porque um gelo grande tem menos área de contato com o líquido do que várias pedras menores e assim ele derrete mais devagar. Ele mantém a temperatura do coquetel sem derreter tanto, sem trazer tanta água para dentro. A gente já tem a diluição que a gente precisa aqui na Mixing Glass. Deixa eu pegar aqui o meu strainer. Para a gente coar o nosso coquetel em cima do gelo aqui. Coagem simples mesmo, afinal a gente não bateu, não tem pedacinhos de gelo formando aqui. Maravilha! Servido o nosso boulevardier e vamos finalizar ele agora. Tem quem goste de finalizar um boulevardier com uma fatia de laranja. Mas a receita original, até onde eu conheço, ela pede uma casca de laranja. Então eu peguei aqui, casca de laranja Bahia. Uma bela casca super aromática. Nossa, estou sentindo forte esse cheiro aqui. E vou fazer o que? Vou segurar aqui e pressionar na direção do nosso copo. Ela está bem hidratada, essa casca está muito boa. Então estou vendo bem aqui todos os pontinhos formados pelo óleo da casca. Super aromático, perfeito. A laranja funciona super bem, tanto com campari quanto com whisky aqui. Show de bola! Depois de aromatizado o nosso coquetel, só vou modelar essa casca aqui, para ela ficar mais bonita na apresentação. Vou cortar as duas laterais. E aí a gente finaliza o nosso boulevardier com essa casca aqui na lateral. E é isso, está pronto. O belíssimo boulevardier, o saborosíssimo boulevardier. Esse drink aqui é um arregaço. Para você que tem paladar para coquetéis mais amargos, mais amadeirados, com sabores mais intensos, com um teor alcoólico mais alto também, recomendo demais provar o boulevardier. Esse drink é indispensável para o seu arsenal. Então vamos provar. Coisa linda, hein? Saúde! Isso aqui é bom demais, cara. Essas notas de sabor são muito marcantes. Você engole o coquetel e ele fica lá dançando no seu paladar por um tempão. É um ótimo drink para fim de dia, aquele dia cansativo, estressante. Você quer um coquetel para te relaxar, para você desfrutar, para você aproveitar por um tempo na tua mão o coquetel. Esse drink aqui é incrível, é uma ótima pedida. Outra coisa que se faz muito em drink que fica bom como esse aqui é dar like no vídeo que ele é ensinado. Pois é, lógico. Você dando like no vídeo, principalmente se inscrevendo aqui no canal, você vai continuar recebendo grandes receitas e técnicas e dicas de coquetelaria para você melhorar cada vez mais seus coquetéis. Mas assim, caso você queira ajudar ainda mais o trabalho de um criador de conteúdo como eu, você pode se tornar um membro aqui do canal, chegar mais pertinho de mim, poder conversar comigo, opinar sobre o futuro dos conteúdos do canal e várias outras vantagens que você pode conhecer clicando aqui no botão Seja Membro que fica logo abaixo aqui do vídeo. E esse foi o Boulevardier. Espero que você tenha gostado, espero te ver aqui no próximo vídeo. Saúde, tchau, tchau! Considere conhecer os meus ebooks e os meus cursos, tem link na descrição desse vídeo. E me segue nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na tela. E me segue nas outras redes sociais que estão aparecendo aí no botão Seja Membro que está 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 aparecendo aí no botão Seja